Olá, Deus abençoe, eu sou Danilo, estou com a minha esposa Thalita, meus filhos e nós queremos desejar a você um feliz Natal, um final de ano incrível, extraordinário, o melhor final de ano da sua vida em nome de Jesus e trazer uma reflexão muito importante, nós aprendemos, temos aprendido dentro do Ministério Mudança de Vida sobre o princípio da honra, nós atraímos aquilo que nós honramos, honrar algo é demonstrar profundo respeito, reverência para com aquilo, portanto devemos honrar nossa família, honrar o lugar que Deus nos colocou, honrar nossas lideranças, honrar principalmente Deus, porque Deus disse eu honro aqueles que me honram e quando nós praticamos esse princípio da honra nós atraímos o favor sobrenatural de Deus, então honre sua família, honre seu casamento, honre as alianças, honre o seu emprego, honre tudo aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos, honre a Deus, priorize a Deus, coloque-o sempre em primeiro lugar na sua vida e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Que Deus abençoe grandemente, eu e minha família desejamos um Feliz Natal, que Deus abençoe. Feliz Natal!